Soalho da cavidade oral. Afastando a língua, veremos que no soalho da cavidade oral encontramos primeiro o nervo lingual que passa de lateral para medial pela parte inferior do ducto submandibular. Este ducto submandibular acaba na carúncula sublingual que está a ambos os lados do frênulo da língua. Então, vemos que lateral a este ducto submandibular encontramos a glândula sublingual e inferior, veremos aqui a glândula submandibular.